Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar para vocês mais uma receita aí no canal da Marcia Barbosa de amaciante concentrado com apenas um sabonete, a gente fez aí 8 litros e meio do concentrado e ficou maravilhoso segue o vídeo que aí vai estar a receitinha para vocês passo a passo minha amada, tudo bem? Hoje nós vamos trazer uma receitinha para vocês de um outro novo amaciante, tá bom? Aqui eu já ralei o meu sabonete, aqui eu vou colocar meio litro de água quente a gente não vai desmanchar no fogo, tá? A gente vai deixar aqui esse sabonete com essa água quente tampado para descansar até desmanchar naturalmente, sem ficar mexendo, porque o sabão ele cria muita espuma depois que você desmanchar ali todinho, você vai colocar mais meio litro de água quente, tá? Aí você vai colocar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 250 ml de vinagre de álcool e você vai deixar ele descansar e um litro de água gelada, gente. Vocês podem até colocar dois litros de água gelada, tá bom? Mas tem que colocar no recipiente maior, porque você sabe que o vinagre com bicarbonato ele dá aquela reação de subir Aí você deixa ele descansar, tá? A gente vai usar também um vidrinho do concentrado, tá bom? E esse aqui, pessoal, a gente não vai... a gente vai usar umas três colheres só de sopa de condicionador, tá bom? E um pouquinho de conservante também para a gente estar conservando Agora a gente vai deixar descansar aqui e depois a gente vai voltar Agora, minhas amigas, eu já coloquei aqui, né? O litro de água quente, entendeu? Eu coloquei nessa bacia aqui, porque a gente vai colocar os outros ingredientes Então o que vai acontecer? Ele vai subir, né? Agora a gente vai colocar o nosso bicarbonato Duas colheres de bicarbonato, viu, pessoal? Só duas colheres é o suficiente, tá? Você mistura bem o amaciante Aqui você vai colocar 250 mil de vinagre de álcool, tá? Você vê que ele sobe, né? Por isso que a gente tem que estar fazendo em um recipiente maior, tá bom? Vai ficar perfeito aqui, tá? Agora a gente vem... Com dois litros de água gelada Então no caso a gente já usou três litros, né? A gente usou um litro de água quente Pra gente desmanchar o nosso sabonete E a gente usou dois litros de água gelada, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pano aqui em cima e vou deixar essa base aqui descansar Por algumas horas Pra depois a gente começar a colocar o restante da água E depois a gente vai colocar o nosso condicionador, tá? O condicionador, pessoal, você pode fazer assim Você pode colocar três colheres no vidrinho Põe um pouquinho de água Chacoalha bem pra você colocar aqui Pra ele não ficar aquele espelotinho Entendeu? Você coloca no vidrinho de amaciante E não chacoalha bem com um pouquinho de água E pode pôr E agora eu vou deixar descansar E depois a gente vai pra segunda etapa, tá bom? Voltei Agora no amaciante ele já descansou, tá? Agora o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho quatro colheres de condicionador Eu tô usando esse aqui de coco também A gente tá fazendo de coco Tô usando esse aqui de coco Eu coloquei aqui nessa garrafinha Pra ele não empelotar aqui dentro, ó, gente Ficou desse jeito Eu coloquei pouca água, tá? O nosso condicionador Ele também é de coco também, tá? Se a gente jogar ele aqui Ele vai empelotar Entendeu? Aí você coloca Você vem aqui com dois litros de água gelada Com mais um litro e meio Com mais um litro e meio Três litros e meio Você vem aqui Esse é o amaciante concentrado Que a gente tá fazendo com sabonete dovo e de coco Agora aqui é o nosso concentrado A gente vai colocar esse aqui Esse aqui eu paguei baratinho, tá? Com uma macia de concentrado Onde você... Já deu uma florzinha bem fraquinha, né? Olha que bonita Olha... Agora a gente vai vir aqui Umas gotinhas mais de corante Pra ele ficar um azulzinho mais escuro Eu gostei de ter feito essa receita Porque o sabonete dovo e de coco Também deu super certo Ele não ficou com aquela gosma, sabe gente? Ficou que nem um concentrado mesmo Gostei de ter feito ele Aí conforme eu vou fazendo outros vídeos Eu vou apresentando pra você Qual que vai ser a consistência Que ele vai ficar Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês Vou usar esse potinho aqui Olha... Ele tá um pouco líquido ainda Mas eu creio que depois Ele vai dar uma nova consistência, né? Porque... Colocamos o condicionador agora, ó Ó, gente Eu gostei da receita, tá? Ficou perfeito Agora a gente vai engarrafar Pra gente ver quantos litros que deu Conforme eu vou fazer no outro vídeo Eu vou apresentando esse daqui pra você Pra ver qual é a consistência Que ele vai ficar, tá bom? Ó, meninas Renderam particularmente 8 litros e meio De amaciante concentrado E ficou perfeito, gente Ficou perfeito o amaciante Ficou numa consistência muito boa, tá? Ó, pra você ver aqui é 4 Aqui é 1 litro e meio Dá 3 litro e meio 4 Então são 8 8 litro e meio Que a gente usou no concentrado, né? Ficou super bom Eu usei esse aqui Também que é de coco Ficou super bom também E nós usamos esse aqui também Pra ficar tudo certinho Tudo abaixo do coco O cheiro tá maravilhoso, tá? Ficou numa consistência muito boa De um concentrado mesmo Olha aqui Pra vocês verem Olha Pode ser que ele vai engrossar mais um pouco Mas eu quero desse jeito Pra mim tá excelente, gente Olha só Eu espero que vocês tenham gostado Dessa receita aí E também desde já Quero agradecer a todos E queria comunicar a vocês também Desde já Que a gente vai estar apresentando Agora por semana Dois vídeos Tá bom? Eu não vou estar postando Todos os dias Ou quase todos os dias Agora a gente vai estar Apresentando dois vídeos Por semana, tá? Eu quero programar Um dia da semana E o horário Pra mim tá Apresentando meus vídeos Pra vocês Pelo menos assim A gente vai ter tempo De aprender mais coisas De poder fazer receitas perfeitas Que venha ficar excelente No nosso canal, né? O objetivo é pra gente Cada dia melhorar mais Então eu quero Sempre tá preparando As receitas boas, né? Quero também Preparar um lugarzinho Só um lugar pra mim Tá apresentando meus vídeos Pra ficar tudo Numa visão só Tá bom? Eu conto com a colaboração De cada um de vocês E desde já Eu quero agradecer A todos vocês Que Deus venha abençoar Cada dia mais A vida de vocês